Fala tio Chico, boa noite. Como é que está por aí? Duas coisas rapidinho. Primeira, você não acha que a Versys 300 está muito desatualizada, não? A gente fica aí zoando a Yamaha que ela pisa na bola, mas a Kawasaki está... Não sei. Com a Versys 300 aí está complicado. Acho que cinco anos já que é o mesmo modelo aí. E eles não atualizam, não colocam um conjunto full LED, não mudam algumas coisas ali, não dão uma atualizada no painel e por aí vai. O que você acha, qual é a sua opinião? Se é uma jogada de mercado, o que você acha? E a segunda pergunta não tem nada a ver com o Moto, mas caso queira responder no fim da live, tudo bem. Você que é músico e dos bons, pelo que eu ouvi nos vídeos aí da sua banda. Obrigado. Qual que é a sua dica para quem está começando no violão agora, do zero? Eu amo música, gosto muito de música, mas nunca toquei nenhum instrumento e resolvi aprender agora com 30 anos já. Meu primeiro instrumento, é um sonho. Então, o que você indica aí para uma pessoa que está começando agora com o violão? Só as dicas para poder eu pegar amanhã mais rápido aí. Forte abraço. Eu diz um beijo para você. Toda dica que eu dou para quem começa no instrumento é prática. Não é prática, prática, prática. Instrumento é prática. Não é só você ter o conhecimento técnico, você saber tecnicamente como tirar o som do instrumento, mas é prática. Então, eu sou da época que quando a gente aprendia a tocar o instrumento, o violão, por exemplo, a gente ia na banquinha de revista e tinha, para os jovens aí que não sabem, a gente ia na banca de revista, era um local que tinha revistas, que era de papel. E aí você tinha as revistinhas, que eram desse tamanho assim. Eram revistinhas pequenas que tinham as cifras. Então, você tinha lá a capa Legião Urbana. Você tinha lá a capa e você tinha pop brasileiro, samba brasileiro, metal brasileiro. Não tinha de metal não, mas tinha pop rock brasileiro, MPB, samba brasileiro. Aí você escolhia a temática e lá nessas revistinhas tinham as cifras ou tablaturas. Tablatura era mais difícil de achar, né? Era bem mais difícil. Eram cifras. E hoje vocês têm o Cifra Clube, né? Já há pelo menos uns 20 anos que tem o Cifra Clube, né? Que é um site que você vê lá as cifras. Mas antigamente, na minha época, que eu aprendi a tocar violão com, sei lá, 12 anos, por aí. E você ia na banquinha e você tinha lá as cifras. É o lugar onde você coloca o dedo. O dedo 1, o dedo 2, o dedo 3. Esse dedo é o dedo de apoio. Então, você tem a posição do dedo que você coloca. Tem a pestana, né? Que é o mais difícil de você colocar. Pestana é difícil pra caramba, né? Pra quem tá começando. E aí, porque dói, né? Você tem que comprimir as cordas com esse dedo aqui. E tudo é prática. E o dedo, ele fica machucado. Então, até você calejar a ponta do dedo, demora. Dói mesmo, tá, gente? Então, é prática. Prática, prática. Fazer. Praticar o violão 2 horas por dia. Ou, quem tem um tempinho aí. Eu sei que o tempo é difícil pra algumas pessoas. Mas pelo menos 2 horas por dia praticar. Fazer a prática. Pelo menos dessas... Da harmonia, né? Campos harmônicos, tudo mais. E fazer essas práticas. Então, na época, a gente comprava. Era muito difícil. Não tinha internet, gente. Não tinha esse troço. Então, a gente ia na banquinha de revista. Comprava a revistinha e ficava lá. E eu via do toca-fita. Porque não tinha CD, tá, gente? Era toca-fita. Então, você ouvia no toca-fita. E ficava lá acompanhando. E voltava. E ficava lá treinando pra sair igual. E praticando pra poder calejar o dedo. Então, fica lá. Você fica com uma pontinha grossa no dedo. E dói. Fica inchado de início, né? Cada instrumento tem o seu lado negativo, né? Por exemplo, quem toca saxofone, quem toca instrumento de sopro, às vezes fica com o dente. Vocês já perceberam que alguns que tocam instrumento de sopro, eles têm esses dois dentinhos, eles ficam assim? É porque a galera é a boquiadura, alguma coisa do tipo. E alguns, não estou usando todos. Então, cada um, cada instrumentista tem o seu... Fica com sua marca. Nós motociclistas, eu mesmo de moto, eu tenho alguns calos na parte da embreagem da moto, porque eu uso luva. Enfim, ossos do ofício. Então, eu recomendo sempre praticar. E agora, com a internet fica mais fácil, você baixa aplicativo. Então, duas horinhas aí de prática, sempre pra deixar o dedo calejado. Quanto a Kawasaki, né? A Versys é uma moto que... Eu entendi sua pergunta. De início, eu pensei, bom, ele vai falar que a Versys toda está desatualizada? Mas eu entendi o seu ponto. Eu já tinha comentado aqui, já fiz um vídeo falando que a Versys faz muito sentido nos tempos gigantescos. Hoje, que a Kawasaki, ela avançou no tempo. Cinco anos atrás, a Kawasaki, ela já estava avançada. E a gente só entende hoje o quanto a Versys ela faz sentido, né? Porque no mundo... No mundo, não, mas... No cenário nacional de motos de 40 cavalos, a Kawasaki já tem a Versys há muitos anos, com 40 cavalos. Então, a Kawasaki já estava à frente. Cinco anos atrás, já estava com essa moto bastante à frente no mercado. Enxergando que essa moto, ela poderia ter um espaço muito maior. E por isso que eles não tiraram essa moto de linha. Porque agora, com um monte de moto pipocando aí de 40 cavalos, a Versys tem 40 cavalos. Com a vantagem de ser bicilíndrica. Tudo bem que é um motor mais girador, tem menos torque. Entrega torque com maior giro. É uma moto um pouco chata para... Um pouco chata não. É chata para a cidade. Mas é excelente para a rodovia. Mas é uma moto que ela faz todo sentido hoje. Então, no conjunto da obra, a Versys é ótima. É ótima. É uma das motos que eu tenho mais recomendado aqui no canal. É a solução para muitas pessoas que querem pegar rodovia com garupa. Com preço... Na média aí do que as montadoras estão pedindo. Se você pensar que uma Saara 300 está sendo pedida 38 mil e você compra a 40, a versão Tourer da Versys. A Tourer com faróis auxiliares, malas laterais. Uma moto bicilíndrica de 40 cavalos. Comparado a de 25, 24.8 cavalos e não vem nada. Que é a Saara. Pelo mesmo preço. Então, a Kawasaki ela está ótima. Mas eu entendi, eu disse que a sua pergunta vem em alguns itens da moto. Que eu concordo com você. Podiam ter sido atualizados pela Kawasaki. Ela simplesmente não quer aumentar o custo operacional. Não estou dizendo que ela está certa. Mas ela poderia ter sim colocado um LED. Ter colocado o farol, um bloco óptico LED. Poderia ter mudado o painel. Poderia ter feito algum facelift na moto. Mas não tem interesse. Eles sinceramente, ao meu ver, eles não querem aumentar o custo dessa moto. E eles querem agora vender a moto do jeito que ela está. Então, eles mudam grafismos. E é isso. Concordo com você. Agora, sem dúvida, a Versys hoje é uma das melhores motos para quem está querendo uma moto para viajar. E até mesmo para rodar na cidade, para fazer pequenos deslocamentos. Mas pegar a rodovia com garupa, hoje a Versys é uma das melhores escolhas. Um beijão, viu, Eudes. O Edrei. Tio Chico, eu sempre toquei teclado. Há um ano eu comecei do zero o estudo do piano e sei que o tio Chico é um ótimo músico. Sou apaixonado por piano, adoro Bach, Chopin, Beethoven. Poxa, Edrei. É um instrumento que eu quero colocar meu filho João para... Não sei, né? O meu filho já tem uma guitarra. Eu já comprei a guitarra do meu filho. Eu tenho a guitarra guardada na loucura. Eu comprei uma guitarra para meu filho quando ele tinha três anos de idade. Três? Eu acho que é isso. Uns três anos de idade. Ele está com dez. E eu comprei a guitarra para ele, mas é uma guitarra muito grande, né? Não dá. Então eu comprei uma guitarra branca, linda. Está guardada aqui em casa para quando ele vier para cá, eu já vou colocar ele com os meus colegas para esses meus colegas músicos serem tutores dele. Então eu vou jogar João. João, eu estou com planos do meu filho vir morar aqui comigo daqui a algum tempo. E eu estou preparando toda a casinha, né? Porque eu quero dar atividades para ele, principalmente música, né? E como eu tenho amigos músicos que são professores e são uns caras muito fera, então eles vão ser os tutores do meu filho. E eu quero deixá-lo livre. Então eu vou jogar João. E eles têm estúdio, né? Então eu vou largar João no estúdio e João vai escolher. Quer tocar bateria? Quer tocar piano? Quer tocar guitarra? O que você quer tocar, filho? Então ele vai lá e vai decidir o que ele quer. E ele vai ter a liberdade porque eu vou levar, pelo menos aí duas vezes por semana, eu vou levar no estúdio para ele decidir o que ele quer tocar, né? E eu queria ter isso. Eu queria, na época, na minha época era muito caro, né? Não existia essa facilidade. E meu pai era músico, não era profissional, né? Mas era muito diferente na minha época de infância. E eu não. Eu tenho essa possibilidade de colocar o João para escolher o instrumento que ele quiser para tocar no estúdio e ter os melhores professores porque são os meus colegas, né? Inclusive sócios de banda, né? São professores de música. Então eu estou super ansioso para ver meu filho pegar a guitarra que eu comprei para ele quando ele tinha três anos de idade para tocar. E o instrumento principal, iniciante, para todo mundo começar, é o piano, tá, gente? É o teclado, o piano, tá? É porque é um instrumento, que ele é um instrumento de percussão. Para quem não sabe, é um instrumento percussivo também. E é o instrumento base para todos os outros. Então mesmo que você pense assim, ah, pô, o piano é chato, mas é o instrumento base para todos os outros. Bateria, violão, guitarra, baixo, o piano é um instrumento base para todos os outros. Por isso que geralmente a gente coloca os filhos para começar no piano, né? Mas às vezes a molecada não gosta. Luiz Oliveira, tio Chico, como um bom músico, seria interessante mesclar um dia de live de música com moto? O que você acha? Pensa nisso com carinho. Luiz, eu já, eu, eu, na época da pandemia, eu tinha proposto fazer um show quando eu fiz 100 mil inscritos, mas, cara, não tinha estúdio, velho. Estava tudo muito doido, a galera ainda estava usando máscara, né? O estúdio que a gente queria fazer a live estava sem internet. E aí, cara, não consegui fazer, não consegui viabilizar isso. Agora eu tenho que ver como é que vai ficar o lance da banda. Porque o guitarrista da gente viajou, a gente colocou o Dan, mas eu não sei como é que eu vou ficar, não sei como é que vai ser esse ano, tá? A gente está meio que na geladeira, estamos vendo. A gente não terminou a banda, mas eu estou meio que na geladeira. Bora ver, vamos ver. Eu tenho essa vontade de fazer um show aqui ao vivo para vocês com a banda. Mas tem um canal aqui da minha banda, tá? Banda Remota. Banda Remota. Aqui no YouTube. Quem quiser ver o trabalho, vai lá. Banda Remota. Tem no Instagram. Instagram tem mais coisa. Então vão lá no Instagram, arroba Banda Remota. E aqui no YouTube tem Banda Remota. Vocês vão me ver lá cantando, o pessoal lá tocando, a gente no estúdio. Vão lá. Arroba Banda Remota no Instagram. E aqui no YouTube, Banda Remota. E me sigam lá no Instagram. Chico Sepúlveda. Tá bom? Vão lá agora. Quero ver quem é que vai estar me seguindo agora. Eu vou estar acompanhando aqui agora para ver o povo que está me seguindo lá no Instagram. Deixei fixado aí no chat. Quem quiser, vai aí no chat. Aí no topo do chat está aí fixado o link do meu Instagram. Me segue lá. Eu vou ficar de olho aqui quem está me seguindo. Eu vou falar o nome das pessoas. 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 Eu vou falar o nome das pessoas.